As coisas que ninguém lembra, são coisas que não existem? Eu... Eu não lembro coisas de quando eu era pequeno. Não lembro da ilha onde eu tava. Da casa onde eu morava. Nem do meu pai. Depois daquele incidente que a gente passou, eu não lembro de mais nada. Aquelas quatro meninas também, não lembram do que aconteceu. A única coisa que eu consigo lembrar, é um bagulho que eu não consigo traduzir. Que isso, mano? Nossa, esse Japão é cheio dos rituais croto. Olha lá. Ainda não. Eu não. Eu nunca me lembro dela. Acordou, mano. Ah, sempre acaba aqui Acho que ela tá falando do sonho O que que é essa memória? O que que é essa lembrança? Aquilo é... Rougetsu... Ilha Rougetsu, né? Eu vi sozinho com o barco Duas amigas minha morreram Ah, aquelas duas que falaram Essas duas Essas duas É... Foram cinco meninas, né? Duas morreram A Madoka falou pra mim que ia com a Misaki pra ilha E não voltou ainda Luka Não vá pra aquela ilha Mamãe Tem muitas coisas que você não deve saber Mas eu quero ver Aquela vez O que que... O que que passou com a gente? O que aconteceu com a gente? E? O que que tem após eu descobrir O que... Que passou comigo? Alguma coisa assim Ao invés dela ir com uma roupa mais quente Ela vai de saia Então esse aqui é o capítulo 1 É... O Tozure E... A gente vai controlar a Aruka Parece que a Aruka é o... A protagonista do jogo A Aruka E aí, Aruka? Onde eu vou? Falando pra subir a escada, né? Vamos embora então Uhuuu Não dá pra ir embora Ok Então vamos... Vamos pra cá Tem um relógio aqui Tem um relógio alto aqui Grande E tem uns desenhos das... O que foi isso agora? A foto agora passou dentro da minha cabeça Eu ainda lembro desse lugar Eu ainda lembro desse lugar Pode ver que tem um desenho das luas aqui, né? Que esse jogo envolve bastante lua Não tem nada no lustre Vira Aí, vamos pra cá O que que tá escrito aqui? Açoa Açoa Sala memorial do Açoa Sala memorial do Açoa Tá trancado Ok Vamos lá então Continuando aqui Acho que... Acho que é melhor... Subir a escada, né? Ou tem alguma coisa aqui pra eu ver? Tem... Em cima do counter tem a... Tem caneta E o... O sininho pra chamar o pessoal Mas agora não toca mais É esse... É esse sininho aqui, né? Não sei se dá pra ver E agora são seis e... Seis e... Seis e... Dois da manhã Ó, tem um... Um bagulho aqui Toca a música Ah... Tá um... Puta, como chama isso aqui, velho? Eu sei em japonês Mas não sei em português O japonês é ticoonki Tem um ticoonki velho aqui A agulha tá enferrujada E... Tá sumido Não tem mais agulha Ó... Que isso aqui? Ah, isso aqui é pra salvar o jogo Hum... Ok... Não precisa salvar agora, né? Precisa... Vamo... Vamo pra cá O que que tem aqui? Ah, tem uma porta E aí, Joe? Dá pra abrir? Não dá pra abrir Tá trancado Foda aqui! No começo não dá pra ir pra nenhum lugar, velho E aqui? O que que tá escrito aqui? Shokudo Shokudo é o lugar onde... Onde come É o refeitório Não dá pra entrar no Shokudo Então... Vamo... Vamo subir a escada, Joe! Será que... Não... Não dá pra ver a calcinha? Assim? 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 Não dá Tá bom Tá fechado aqui, carai! Tá fechado aqui, carai! No meio da porta tem um papel preso É o papel da... Madoka? Na letra da Madoka Hum... Na letra da Madoka Isso aqui é... Tá falando da... É uma carta da Madoka Antes dela vir aqui pra ilha Falando que ela via umas sombras loucas E... Tava com medo de vir pra cá Tá trancado Eu não consigo achar nenhuma fechadura Onde dá pra abrir? Essa porta Então... Olha o peitinho dela Hum... Vamo descer então Vai aparecer alguma coisa, velho! Certeza! Olha lá! Olha a Madoka aí! Madoka! Uh! Vamo lá seguir a Madoka-chan Madoka-chan! Espera por mim! Ela tá aqui! Acho que essa... Essa porta vai sair lá onde a Madoka sumiu Onde os fantasmas atacou ela Quer ver? Ah é! O pior é que é aqui mesmo Ela entrou Fechou Vamo entrar aqui Hey Madoka! Ó! Tá aberto Isso aqui é... Então agora ela vai... Tá sendo atacada por fantasma Madoka! Vira! Não tem nada Essa sala é do Asuo Por que a... A Madoka entrou aqui? Quer dizer... A Madoka entrou aqui? Mata porra! Ó! É o Shaiki aqui! É o Shaiki aqui! A câmera caída no chão! Ô mano! Ô mano! O que é isso aqui? Vai! Ó! Estica a mão! A Madoka! A Madoka! Ai que bosta! Essa aqui é a carta do Asuo falando que ele veio aqui pra ilha pra ver uns bagulho da D'Alma Com referência à lua... Conferência a lua... Ôôôôôôôôôôôôôô... Beet! É pra pegar agora! Ela não corre! Não vamos fazer exercício aqui, Joe Tá bom, desculpa, vamos lá Peguei a câmera Essa é uma câmera velha, será que é o Shaiki que estava falando na agenda? Embaixo da câmera tinha uma carta da Madoka de novo Ok, tá falando que chegou na ilha e tá foda, ela não aguenta mais Agora que eu me toquei, eu peguei a câmera, quer dizer Quer dizer que eu vou ter que lutar com o fantasma Bitch Ai ai Ah, em cima é sensor de fantasma Se for o fantasma bonzinho é azul, se for o fantasma ruim é vermelho E o filamento ali embaixo é onde tem item, né? Faz sentido Cara, que merda, velho Tem item aqui? Tem item Vamos pegar Não, um jornal velho Ok, de boa Aqui é onde a Madoka estava, não era? Não dá Não dá pra abrir Ui, ó Se eu tirar foto aqui, dá pra eu saber o que que tá passando Ok, vamos tirar foto Como tirar foto? É o B Aí, esse aqui Nossa, é foda assim, mano Olha Tem que tá mais perto? Nossa Nossa, que ruim de controlar, velho Não dá pra abrir Ué, é sangue Que isso? Umas máscaras Na parede tem cinco máscaras Vocês sabem onde é? Eu não sei não Vamos lá